O tema de hoje será análise prévia de editais. A realização desse evento é da Secretaria de Planejamento e Gestão, por meio da Escola de Governo da Administração Pública, EGAP, FASESP, Departamento de Controle e Avaliação, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Para compor a mesa desse primeiro ciclo de debates, gostaria de chamar para mediar o debate a Laura Parente, representando a EGAP. Os palestrantes de hoje serão Marcos Augusto Gomes Serávalo, assessor técnico de gabinete do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e membro da equipe de pregoeiros, Fernando Novaes Precendo, formado em Administração de Empresas de Direito pela Universidade de São Paulo e também assessor técnico do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E José Antônio Xavier, diretor do Centro de Controle e Avaliação do 4º Departamento de Controle da Secretaria da Fazenda. É economista com especialização em Planejamento e Gestão Governamental. Passo a palavra para o trabalho de hoje para a Laura Parente. Vou introduzir um pouquinho, dizer quais são os objetivos, por que a gente resolveu desenhar esse ciclo de debate sobre o controle. A gente sabe que a questão do controle é central para o bom desempenho da administração pública, mas às vezes ela gera tensão também, o controle. E gera tensão, às vezes, por falta de comunicação entre os órgãos responsáveis pelo cotidiano da gestão pública e pelas entidades encarregadas de fazer o controle. Então, a nossa ideia com esse ciclo é trabalhar sobre o tema de controle de modo muito prático e aplicado à realidade dos gestores da administração pública do Estado de São Paulo. Promovendo um diálogo entre os órgãos responsáveis pelo controle, seja ele externo ou interno da administração, seja com os responsáveis pela gestão cotidiana das entidades estaduais. Esse primeiro termo, como a Bibiana, que é a diretora aqui da Escola de Contas, já disse, nós somos, são quatro entidades, quatro grandes entidades que estão organizando esse ciclo, a entidade que eu represento aqui, que é a Escola de Governo e Administração Pública da Secretaria de Planejamento, a Secretaria da Fazenda, que está colaborando com o ciclo através da FASESP e do DCA, o Tribunal de Contas e também a Corregedoria Geral do Estado. Cada um desses debates terá um tema específico. O de hoje, nós escolhemos para iniciar esse ciclo, a questão da análise prévia digitais. Eu já vou anunciar aqui o tema do próximo debate, que acontecerá no dia 27 de abril, também aqui no auditório, em que nós trabalharemos com o tema do terceiro setor, que eu acho que é de extrema importância para vários setores da administração, principalmente com as novidades recentes, legais, que orientam as questões de contratação de terceiro setor. Hoje, então, como a Bibiana já anunciou, nós temos dois apresentadores por parte do Tribunal de Contas, o Marcos Cerávolo e o Fernando Novaes Preceno. O Marcos Novaes, o Marcos Cerávolo e o Fernando, eles vão fazer uma apresentação mais geral, vão iniciar, dar início à apresentação, e, em seguida, o Xavier, que é do DCA, da Secretaria da Fazenda, fará um comentário a partir de casos, aplicação de casos que eles vivem no DCA e que têm a ver com os temas que serão apresentados no início aqui pelo Marcos e pelo Fernando. Da sequência dessas apresentações, nós teremos um intervalo, deve acontecer aproximadamente às 10h45, a gente está prevendo, depende um pouco aqui do ritmo dos nossos apresentadores, e, em seguida, teremos o debate com vocês e também com o público que está nos acompanhando através da transmissão da internet. Nós receberemos também, ao longo dos debates, perguntas por e-mail. Quem estiver nos acompanhando pelo YouTube, pode enviar as perguntas para o e-mail egap.planejamento.sp.gov.br. Muito obrigada a vocês, então vamos começar as nossas apresentações. Marcos, por favor. Bom dia a todos, bem-vindos ao Tribunal de Contas. É um prazer estar aqui de novo, tenho vários colegas aqui, registrar a presença dos pregoeiros do Tribunal, colegas de trabalho. Aliás, tem mais pregoeiros aqui, por favor? Mais? Tá, bom. Então, vocês sabem como é difícil, né? A tarefa árdua de tocar uma licitação. Então, agradecer a Laura pela oportunidade, pelo convite, a Escola de Contas, nossos gabinetes, que permitiram que a gente estivesse aqui hoje, o Xavier também, na figura da Secretaria da Fazenda, e vamos tocar o nosso assunto, né, pessoal, que é a questão, e a primeira questão que a gente quer destacar, não sei se os slides, por favor, já podem colocar, para a gente começar a focar no nosso trabalho de hoje, que é justamente, tá? Tá aqui na sua tela, né? Tá no telão, pessoal? Não, né? Não. Só aguardar, mas o que é importante aqui, né, a gente vai ter um foco aqui, eu e o Fernando Precendo, agora sim, né, na análise prévia e digitais. Vamos ver se muda aqui. Então, a primeira coisa, a gente vai, a programação nossa vai ser o que está aqui, a gente vai falar rapidamente sobre controle interno e externo. Por quê? Isso aqui é um ciclo de debates, né, sobre controle na administração pública. E esse controle, a gente já pode passar para o próximo, por favor? Pode, por favor. Esse controle da administração pública é feito de várias formas, né? A gente tem o controle, o primeiro, que o representante aqui é o Xavier, o controle interno, que cada órgão tem que ter um sistema de controle interno. Inclusive, o tribunal já vem há alguns anos cobrando e dando palestra, na verdade, antes de cobrar, orientando e colaborando na iniciativa de se estruturar esses controles internos. Vocês vão ver, já vão começar a ver aqui por quê, né? Porque o trabalho do controle interno tem que ser integrado ao controle externo, que no caso é exercido aqui pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. No caso nosso, os órgãos são jurisdicionados ao Tribunal de Contas do Estado. E, óbvio que tem sempre o controle social, que não está sendo objeto direto aqui, mas, indiretamente, os exames prévios de edital é uma forma de controle social, porque alguém interessado, um cidadão interessado ou não em participar da administração, pode questionar esse edital que é lançado à praça, tanto no âmbito administrativo de quem lançou o edital, quanto junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no nosso caso aqui. Então, é uma forma de controle social também. Então, nós temos vários controles integrados aqui e hoje nós vamos abordar, de certa forma, os três, mas o destaque inicial aqui é para justamente o vínculo aqui, que começa na Constituição do nosso Estado, que fala que a fiscalização contábil ficará a cabo do controle externo e pelo sistema de controle interno. Aqui a gente já começa a ver como é vinculado, como a coisa tem que andar, trabalhar conjuntamente. E isso é uma coisa que a gente quer passar aqui também, a gente vai passar pelo edital, o Xavier depois e nós também vamos colaborar, pela execução do contrato. Então, a gente foca, às vezes, muito no meio, que é o meio que é a licitação. Importantíssimo, importantíssimo. Mas ela se basta em si mesma? Não. Na verdade, a gente sabe que não. Na verdade, ela tem um procedimento preliminar, que é o planejamento, que, na verdade, é onde está o calcanhar de Aquiles, da maioria das contratações, porque se a falha começa lá de trás, a gente sabe, pela prática, quem trabalha com execução de contrato, controla gestão, tem alguém que faz gestão, fiscalização? Ninguém. Tem, tem alguns colegas. Ótimo. Então, imagino que vocês, com a experiência de vocês, tenham a noção bem de como lá na ponta, que é na ponta final, que é na execução, alguns problemas foram originados lá atrás. Às vezes, nem na licitação. Às vezes, a licitação corre, linda. E aí, quando acaba, todo mundo fala, ufa, próxima, quem faz a licitação. Só que a gente tem que ter uma visão, a gente está tentando trazer aqui uma visão global do processo de contratação pública, que começa lá atrás, na definição da necessidade, que não somos nós que definimos. Acho que, imagino, tem algum ordenador de despesas. Se tiver, ótimo. Mas, geralmente, são essas figuras que definem qual é a demanda que nós vamos atender agora, que tem N demandas. A gente sabe que temos um monte de obras a serem feitas, serviços a serem contratados, compras a serem feitas também. Só que, quem define isso é a autoridade superior. A partir dessa definição, começa a mexer a máquina, movimentar toda a máquina, para chegar lá no fim, o objetivo final, que a gente nunca pode esquecer isso em mente, é o atendimento ao interesse público. Interesse público de quem? Nosso. Indireta ou diretamente. Seja dentro do âmbito do nosso órgão, seja aquisição, ou uma obra, um serviço, que vai interferir no dia a dia de todos nós. Então, a gente tem que ter, nunca perder de vista essa questão da integração, que é o que a gente fala de agregar setores distintos, apesar de segregar funções, agregar todos os setores para a gente poder ter uma contratação de sucesso, que começa lá atrás e acaba lá na execução. Então, assim, vocês vão ver aqui pela Constituição do Estado, que já tem esse vínculo, aí a gente vai para a lei orgânica do Tribunal de Contas, que também fala na mesma linha, que ele poderá utilizar esse Tribunal de Contas de elementos apurados por quem? Pelo controle interno. E o grande obstáculo e o grande desafio, nos dias de hoje, é estruturar o controle interno de cada entidade, para ele ter que ter autonomia, ele tem que ter alguma independência, porque senão ele não vai funcionar. Ele não pode estar sujeito a ingerências, porque a função dele é justamente aquele controle prévio. Se o controle interno funcionar muito bem dentro de um órgão, por consequência, o trabalho do Tribunal vai ser muito mais tranquilo, a chance de uma multa diminuir muito, de outras sanções que podem vir, por conta de um processo de contratação que esteja irregular. A gente vai depois ver também aqui, a gente vai chegar na nossa famosa 8666, que lá no artigo 113 dela, que fala que o controle das despesas dos contratos será feito pelo Tribunal de Contas, sem prejuízo do controle interno. Isso é só para confirmar o que a gente vem falando aqui, dessa necessidade de integração. E aí vem a questão do exame, a gente já vai dar uma prévia no exame prévio digital. Onde é que entra essa figura do exame prévio digital? Nós estamos falando de análise prévia, é um exame prévio, que para quem talvez não esteja familiarizado é o seguinte, o digital é lançado à praça, ele é publicado, divulgado, qualquer cidadão que se identifique, devidamente identificado, pode vir junto ao Tribunal de Contas e falar, esse digital tem uma certa restritividade, o objeto não é compatível com a modalidade licitatória, ele pode questionar N tópicos. E aí ele será analisado pelo conselheiro, a quem for distribuído o processo, e o conselheiro vai decidir primeiro se tem cabimento, se tem algum risco nisso aí e se vai ser recebido ou não com o exame prévio de digital. Então, essa figura está onde? No parágrafo primeiro da Lei 8666, que qualquer licitante contratado a pessoa física poderá representar. E no parágrafo segundo, que também, isso que é interessante, os tribunais de contas e o controle interno poderá solicitar para exame, é uma figura que a gente não vê muito, poderá, exame prévio, editagens, alguns tribunais de contas fazem isso em outros estados. É que assim, o volume de contratações em São Paulo é tão grande, e o volume de representações que já existem é tão grande que ficaria inviável o tribunal ir atrás. Eu acho que hoje, na estrutura que tem hoje, seria um pouco complicado fazer esse tipo de análise prévia, porque já as demandas são enormes. E com o processo eletrônico, isso só ficou maior ainda. Vou passar a palavra para o presidente, que vai começar a entrar agora, a gente chega então aonde? Quando realmente o processo é um exame prévio de digital. Primeiro, aqui, cumprimentar a organização do evento, agradecer o convite, é sempre bom a gente participar, porque a gente também aprende com esses eventos, essa que é a verdade, a gente não está aqui só para mostrar a nossa experiência, mas também para aprender com vocês, aí a importância do tema. Eu vou falar um pouquinho sobre o exame prévio de digital. Como o Marcos já adiantou, falando assim na prática, o que é isso? A administração joga um edital na praça, lança na praça, e qualquer licitante, e importante também, qualquer pessoa física, pode impugnar esse edital. Então, ele vê aquele edital, uma questão hoje recorrente, que inclusive já é simulada, o Marcos, a recuperação judicial. Hoje o tribunal entende que você deve propiciar que uma empresa em recuperação judicial, desde que tenha certidão positiva, e tenha aquele estudo de viabilidade econômica pelo juiz, conforme está simulado, pode participar do edital. Isso a gente tem visto muito ultimamente. Mas, pelo que eu vi aqui, quando o Marcos perguntou quantos pregoeiros tem, quase 80%, mais ou menos. Então, assim, enquanto o Marcos já trabalhou como pregoeiro, eu trabalho na outra ponta, aquela ponta que dá assessoria ao conselheiro, para verificar se é caso de suspender o edital, suspender a licitação ou não, e determinar a requisição do edital. Então, eu imagino que a maioria deve me olhar meio torto aqui, porque eu sei como que é, a gente recebe ligações, e a gente sabe que na prática também, visto que também é importante esse tema, nem sempre aquela pessoa que está impugnando o licitante, geralmente sim, vamos acreditar na boa fé, que o licitante realmente está impugnando porque ele viu uma cláusula ilegalmente restritiva, uma questão que é bom a gente colocar, a lei por si só já é restritiva, não é que não pode restringir, restringir dentro dos termos legais mesmo, porque a gente sabe que o princípio da licitação é você obter a maior proposta, a melhor proposta, mais vantajosa para a administração pública e via imediato interesse público. Então, a gente entende, boa fé, a maioria dos licitantes impugnando o edital, porque eles estão sendo cerceados de um direito de participação legítimo, mas a gente vê na prática também, quem já recebeu o aviso do tribunal aqui, suspendeu uma licitação, acho que muita gente já, não sei como que é, a gente vê também na prática, a gente também não é ingênuo a esse ponto, que às vezes pessoas físicas, até laranjas, impugnando o edital como uma questão crucial e você vê que eles simplesmente procuraram alguma coisa, algum item ali, só para suspender aquela licitação, por outros interesses, às vezes a administração tem um interesse em prorrogar o contrato vigente, ou então porque aquele licitante não tem toda a documentação e quer um prazo maior, então impugnando o edital para dar esse tempo, a gente sabe de tudo isso, mas é importante a gente esclarecer que o tribunal, ele atenta a legalidade da contratação. Então, embora já aconteceu e várias vezes a gente vê nas defesas das prefeituras, olha, o licitante, a pessoa da oposição, alguma coisa nesse sentido, a gente não está preocupado com essa questão, porque a gente vê que impugnou um item que era uma cláusula que realmente era ilegalmente restritiva, ou simplesmente legal, o tribunal vai suspender essa licitação. Uma questão interessante que o Marcos aqui já colocou, é que o tribunal pode, inclusive, pedir editais de ofício, já houve casos, eu lembro o caso, se não me lembra, foi o doutor Edgar, que pode solicitar de ofício, a gente lembra que o artigo 113, já citado do meu amigo aqui, ele propicia que o tribunal pode, o tribunal tem essa prerrogativa de solicitar os editais para exame até o dia imediatamente anterior à abertura das propostas. Uma questão também aqui interessante, isso não está previsto na lei, mas está previsto no nosso regimento interno, no artigo 53, é que ali de solicitar o edital, o tribunal pode terminar a suspensão da licitação. É isso que a gente vê, você recebe a matéria no exame prévio do edital, em todas as suas características, ou seja, a administração deve trazer o edital, e importante também hoje, até como forma de evitar um ônus a mais da administração, alguns gabinetes têm requisitado o edital, ou que o órgão listante, o doutor Beraldo também eu sei que consegue dessa forma, ou então que o órgão listante pode reconhecer que aquela via do edital juntada pelo representante corresponde à cópia integral, uma forma também de diminuir algum ônus a administração pública. Bom, agora falando de especificamente do exame prévio do edital, o que a gente tem visto com mais frequência aí? Por exemplo, características do objeto. A gente lembra que o artigo 7º, parágrafo 5º da lei 8666, ele determina que você não pode indicar a marca. A gente sabe que toda lei tem exceção, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas em regra, essa é a regra, você não pode indicar a marca ou especificidades do bem ou do produto que sejam exclusivas ou não sejam comuns naquele segmento de mercado. Essa é a regra. Isso aqui a gente vê bastante. Um caso que a gente tem visto também com frequência, caso de alimentos, rótulos, você indicar aquele percentual nutritivo exato. Nesses casos, é interessante que a administração estabeleça parâmetros como forma de evitar uma restritividade indevida. Um exemplo dado também. Também a gente vai falar sobre ônus para participação no certame. Já está nesses slides, não é? No ônus para participação no certame. Aqui entra muito a questão das amostras. O Marcos vai falar um pouco mais a fundo sobre as amostras, mas apenas a título histórico. A gente lembra que havia uma súmula, a súmula número 19. A gente lembra, pessoal, da súmula 19, que ela determinava que as amostras tinham que ser entregues junto com a apresentação das propostas. Essa súmula, hoje, ela já se encontra derrugada, ela foi revogada pelo tribunal, porque a tendência hoje, em regra, salvo casos excepcionais, é que as amostras sejam exigidas só do vencedor. O Marcos vai falar um pouquinho mais disso só na frente. Mas apenas para estabelecer o ponto histórico disso aqui, antes, o que as administrações faziam? Elas pediam as amostras antes da abertura. E a gente não via só do vencedor, mesmo porque, na época, não tinha o pregão ainda. A gente vê mais comumente no pregão, não é, Marcos? Mas as modalidades de licitação históricas previstas na Lei 8666. A súmula, no caso, essa súmula, especificamente, foi elaborada no momento em que o pregão ainda não era uma realidade no Brasil. Verdade. Então, o que o tribunal queria evitar? Que se pedisse antes das amostras dos licitantes, justamente porque você reconheceria a identidade desses licitantes. Você identificaria indevidamente quais licitantes queriam participar dessa licitação. Então, foi criada essa súmula 19, mas, com o advento do pregão, a gente viu que essa súmula estava sendo utilizada erroneamente. Por quê? Você cria um ônus, e aqui entra a questão do ônus para participação, excessivo a todos os participantes, mesmo porque interessa examinar a amostra só daquele classificado em primeiro lugar, aquele no caso do pregão. Mas o Marcos vai falar um pouquinho mais sobre as amostras lá na frente. Uma outra questão que eu queria falar é sobre os requisitos de habilitação. A gente sabe que o artigo 27, 28, tem uns requisitos lá que a gente vê de habilitação, habilitação jurídica, habilitação fiscal. Temos também a qualificação técnica. Uma questão que eu gostaria aqui de enaltecer é mais sobre a qualificação técnica, que a gente costuma ter algum problema. Já vimos representações aqui questionando a falta de inclusão de itens de qualificação técnica. Vou dar um exemplo prático, acho que fica mais fácil para a gente visualizar. Por exemplo, a gente sabe que índice de qualificação econômica e financeira a administração pode exigir. Eu já peguei casos aqui. Aí entra naquele caso que a gente estava falando sobre o bom senso, sobre se realmente o licitante tem o intuito de participar ou tem outros intuitos por trás disso. O licitante empugnou dizendo que aquela administração deveria exigir, por exemplo, o índice de liquidez geral. Porque ela, entre aspas, estava preocupada com a execução correta do contrato pela administração. A gente deve lembrar que, principalmente, esse tema de qualificação técnica, o rol é limitativo e significa dizer, mesmo que fala lá, os requisitos limitar-se-ão, expressamente previstos na lei. Então, o que a gente pode dizer disso? Que a administração não é obrigada a pedir todos aqueles requisitos. Isso entra no poder discricionário da administração. É lógico que ela tem que ser ponderada. Às vezes, ela quer o maior rigor na execução. Pode se precaver com o intuito de selecionar o licitante que tenha mais condições de execução do contrato. Mas, vocês verem como que funciona. Já viram que não tinha alguma coisa no edital que poderia empugnar. Então, eles ficam, às vezes, procurando algum pelinho. Ouvo, essa que é a verdade, para empugnar. E aqui é interessante também, o pessoal que olha para a gente meio torto, que a gente trabalha nessa área de auxiliar o conselheiro no trabalho de suspender a licitação. Não. Muitos casos, acredito, que provavelmente vocês nem fiquem sabendo que foram arquivados. Porque, na prática, funciona assim. O representante empugnou. Vem o pedido para a gente. Nós temos que analisar. E lembrando do dia imediatamente anterior, se for requisitar o edital. Tem que ser no dia imediatamente anterior. E um caso desse, por exemplo, que não pediu índice. A gente propõe ao conselheiro o arquivamento. Ele concedendo com essa conclusão. O processo é arquivado e é publicada essa decisão. Mas, às vezes, eu imagino, até pela falta de tempo, que a administração nem fica sabendo que havia uma impugnação contra aquele edital. Então, para vocês saberem, o tribunal, e, aliás, isso é uma característica do exame pré-digital, a sua excepcionalidade, o tribunal se preocupa muito com isso, principalmente hoje. Porque, como o Marco já falou, o processo eleitoral começou em 2012. Nós temos alguns números. A gente vê que 2012 para cá, até pela facilidade, para vocês terem uma ideia, um representante hoje pode, do escritório dele, até de madrugada, se quiser, pode impugnar o edital e passar no processo eletrônico. Não precisa mais vir aqui ou nas unidades regionais. Então, até pela facilidade, aumentou muito o número de representações visando ao exame pré-digital nesse tribunal. Começou em 2012 essa parte eletrônica. A gente vê em 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, houve uma evolução, basicamente, em termos gerais, de 20% a cada ano. A gente vê também que 2017 não tem sido diferente. A gente tem tido um número muito alto de exames prévios. Por isso, o tribunal tem tido essa atenção, os gabinetes dos conselheiros. E só determinar a suspensão em casos que haja uma restritividade ilegal, isso é importante, gente, flagrante, e é importante a gente enaltecer isso, porque, sei que às vezes vocês olham meio torto, mas não é todo caso que o tribunal suspende a licitação. E também, se houver a fonte, as sumas do tribunal, e a gente lembra que essas sumas foram editadas agora recentemente, no final do ano. É interessante que vocês deem uma boa olhada. foram publicadas em dezembro desse ano, a gente tinha várias súmulas, até 30, e depois, agora, tem até 51. Então, tivemos aí um incremento de 21 súmulas e algumas que foram revogadas ou canceladas, como é o caso da súmula 19, que falava sobre as amostras. Está ok? Essa é a questão, então, do exame prévio digital. Vou falar um pouquinho sobre as informações e para a aboração das propostas. Esse item também é importante, que a gente vê, em alguns casos, as informações não são suficientes para uma adequada formulação das ofertas. Por que é importante isso? Já vi, por exemplo, em transporte escolar, você não tinha a quilometragem estimada, as rotas. E, às vezes, já vi casos que o tribunal determinou a correção, inclusive dos horários, para estabelecer os horários. Por quê? Dependendo do horário, e você vai utilizar o transporte escolar, o custo é diferenciado também. Então, tomar um cuidado com as informações para a aboração das propostas, que sejam suficientes para uma adequada formulação. A gente não pode esquecer também que tem a previsão da visita técnica. A gente vai falar um pouquinho mais na frente, mas também acaba entrando nesse tema aqui. Então, continuando aqui, pessoal, as condições de fornecimento do bem ou da prestação do serviço. É basicamente também esse raciocínio, é interessante que sejam definidas e sejam previstas no edital de forma clara, pode ser suscita, mas de forma clara e precisa, para que você possibilite ao licitante que ele faça uma adequada formulação da proposta e, consequência, a administração, ao classificar o licitante, ao fazer essa contratação, tenha convicção que contratou, pelo melhor preço, a proposta mais vantajosa. A gente lembra que a proposta mais vantajosa nem sempre é a de menor preço. Está ok, pessoal? Vamos passar um pouco. Vamos lá, já passou. Já passou? Já, próximo. Bom, então, voltando ao objeto das especificações. Pode voltar. Deixa eu virar minha folha aqui. Excesso, possível direcionamento. O que a gente vê aqui? Já estava falando, de acordo com o artigo 7º, parágrafo 5º, a administração deve evitar especificações exclusivas, colocar só aquelas que são importantes para a confecção da proposta e principais, como forma também de não direcionar o certame a determinada marca e também não restringir o universo competitivo. É bom a gente colocar aqui que, se você acarreta um direcionamento, se você contratar e houver, obviamente, pré-fiscalização no futuro, for analisar esse contrato e verificar, ficar claro, ficar comprovado que houve direcionamento, esse contrato provavelmente será julgado irregular pelo tribunal. E também tem um caso que você especifica de tal forma que não aparece licitante. A licitação encontra-se fracassando. Então, nesses casos também você pode, até ocasionar um prejuízo à administração pelo atraso na desenvoltura dessa licitação, porque vai atrasar também a contratação. Outro detalhe também, que é bom falar sobre o exame prévio, é que o tribunal tem sido célebre nos julgamentos. Justamente porque a gente sabe que uma licitação suspensa, principalmente em casos que a gente tem visto de uniforme escolar, que envolve crianças, alimentação escolar, merenda, vai começar o ano letivo. Por isso que a gente pede um cuidado, porque se houver uma impugnação que realmente seja uma ilegalidade, seja uma incertividade indevida, flagrante, ilegalidade, o tribunal vai suspender e a gente pode atrasar até o caso do recebimento de uma alimentação escolar, de transporte, alguma coisa nesse sentido. Mas o tribunal tem sido célebre nos julgamentos. Isso é importante a gente enfatizar aqui. Aqui, pessoal, é bom, justamente o que ele está falando, vocês já conseguem ver, é a fase, nós estamos em que fase? Na fase preliminar, isso é o planejamento. Então, começou, na verdade, o exemplo que o Fernando deu muito bem aqui, de merenda, que a gente tem muito. Começo do ano, edital de merenda é sempre. Transporte escolar, merenda, todo início de ano. O que a gente pode deduzir disso, pessoal? Não é regra, mas em muitos casos. Deixou para contratar em cima da hora. Isso vai, então, a gente vai voltar para o planejamento, que é a gestão dos contratos que eu tenho vigentes. O fim daquele anterior vai puxar um novo contrato, não vai? Eu tenho que ter um controle eficiente. Quando é que acaba o meu contrato de merenda? Esse tipo de contrato tem a natureza continuada e é anual, geralmente é anual. Pode não ser, pode ser mais de um ano, mas geralmente é anual. Então, ele sabe que no fim do exercício vai acabar aquele contrato, ele vai ter que fazer um novo. Tem que começar a fazer esse edital, mas lá atrás. Por quê? É o tipo de objeto que é muito visado, tem muito licitante no mercado, vai ser impugnado. Ainda que esteja redondo o seu edital, vai ter impugnação, vai ter gente querendo tumultuar. Então, tem que fazer com uma antecedência para você ter tranquilidade, até para definir aqui o que ele está falando, as especificações. Nem muito, nem pouco. Então, a gente volta para o planejamento. Para não acontecer isso aí, o tribunal tem que, claro, sempre tem que ser celere, porque o exame império digital, o rito é sumaríssimo, tem que ser rápido. Mas dá para a gente minorar esses efeitos quando você planeja bem antes. Então, se lá em novembro, o cara impugnou, eu tenho até o início do ano, a aula começa em fevereiro, tem um tempo para respirar. É, o ideal aqui, por isso que a importância também do tema aqui, do encontro, é, assim, a lei da prerrogativa de impugnar o edital, como a gente falou, e isso a gente não vai cercear. Mas o que a gente pode, e se realmente não for o caso de suspender, é arquivar aquele pedido. Então, aí não há nenhum prejuízo à continuidade da licitação. A gente já colocou aqui, há vários casos que as administrações nem ficam sabendo que houve impugnação. Chegou a impugnação, conseguiram entender o que era caso de arquivamento, porque não era ou uma ilegalidade flagrante, ou não havia um prejuízo à participação indevido. Arquivou simplesmente, foi publicada a decisão, mas às vezes, até pela falta de tempo que a administração, às vezes a gente sabe, entende, lê o direito oficial, nem ficou sabendo que havia sido impugnado o edital. E correu a licitação normalmente. Também queria colocar, importante, dentro disso que o Marcos está falando aqui, a gente tomar um certo cuidado, porque o que a gente tem visto em contratações emergenciais, em regra, a justificativa da administração, olha, o edital foi impugnado no tribunal e, por isso, houve um atraso na licitação, a gente contratou emergencialmente. Adiantando que cada caso é um caso, sempre, mas, em regra, é muito difícil esse argumento ser aceito pelo tribunal. Invariavelmente, contratações emergenciais fundadas na justificativa que o edital havia sido suspenso, a licitação havia sido suspensa pelo tribunal, e não houve tempo hábil para a confecção da licitação, têm sido rejeitadas. E aí entra na importância que o Marcos falou do planejamento. O planejamento também deve contar, é lógico que a gente espera que seja feito o planejamento e que o edital não tenha nenhum tipo de vício. Mas é importante que, no planejamento, vocês contem também com a possibilidade de alguma impugnação e contar um prazo para isso também. Aí a importância sumária, e se a gente for condensar o tema numa palavra, seria o planejamento, sem dúvida nenhuma. Ok, pessoal? Estou faltando falar aqui da indicação da marca, e aqui é interessante a gente falar, porque esse artigo 7º, um parágrafo 5º que a gente já estava citando, como quase todo regramento legal, comporta exceções. Então a gente tem o princípio da padronização, que a gente vê mais em casos de frota, de veículos, é possível nesses casos. Agora, o que a gente tem visto mais em regra aqui no tribunal hoje, inclusive é um assunto simulado que mais para frente vai estar colocado, são cartuchos. Há algum tempo o tribunal decidia que você não podia exigir cartuchos de marcas, determinada marca, por causa desse artigo 7º, parágrafo 5º. É interessante dizer, e isso acabou até, imagino, auxiliando a administração, que hoje você pode, em determinados casos, indicar a marca do cartucho ou do toner. Mas quais são esses casos? Isso que é importante dizer. é que nesse caso, com esse cartucho, ele vai servir a um equipamento que está no prazo de garantia. Então, em outras palavras, aquele equipamento, para você continuar usufruindo da garantia, daquela máquina, a fornecedor exige que os cartuchos sejam daquela marca, originais. Então, nesse caso, a súmula 35 do tribunal, a súmula recente, foi editada agora, está na tela, não é? Acho que é a próxima tela, mas tudo bem, a súmula, está adiantando? A súmula 35, essa dos cartuchos. É interessante que aí foi até, imagino, um respaldo para a administração. Porque a gente tinha muita reclamação que comprava qualquer cartucho, a gente sabe como é na prática isso, todo mundo passa por isso, e aí não funciona, porcaria, joga fora, e aí há um custo maior em decorrência desse problema. E acaba perdendo a garantia do equipamento, acaba um ônus muito maior do que seria só o cartucho. Bom, vou passar aqui para o referencial de qualidade, também a gente tem visto isso, e isso é interessante dizer, porque eu já vi impugnações, pusemos o exemplo aqui da caneta tipo BIC, mas já vi outros exemplos, de carro mesmo, o edital indica determinada da marca, mas aí vem impugnação. Ah, indicou. Mas você vai olhar o edital com calma? Não era bem aquilo. Estava dando a título exemplificativo. Então, é possível, é possível você não indicar a marca, mencionar a marca, seria a palavra mais ideal, a título exemplificativo. Mas deixando claro no edital que você vai aceitar outras marcas similares, e você dá um exemplo até para, talvez até auxiliar o licitante, mas deixar claro que não há uma indicação de marca exclusiva, podem ser aceitas outras marcas similares. Já pegamos impugnações assim, que eles queriam suspender a licitação com base nesse argumento, mas o tribunal acabou arquivando o pedido. Só ressaltar o negócio da questão da padronização. padronizou, mas a gente tem que lembrar que para padronizar a gente fez uma licitação. Para padronizar, que nem frota de veículos. É, verdade. Ah, eu padronizei determinado veículo, só que antes eu fiz uma licitação que eu queria um veículo com aquelas características que várias montadoras atendem. Mas é um edital para padronização, muito claro. O certo era ter um processo interno de padronização com os requisitos necessários, no caso do nosso exemplo, o veículo. Ele fez, olha, os requisitos tem que ser um veículo de sedã, de tanta potência, de motor, com quatro portas ou duas portas. E vamos lá com as características, ou a porta-mala de mais ou menos tantos litros, por causa que eu preciso, de acordo com a necessidade de quem está contratando. Faz o processo de padronização, padronizou, aí você sim. Seria um caso de você pedir a marca porque você padronizou. Mas lá atrás teve uma licitação. Isso é importante dizer. Vou só falar um pouco sobre a aglutinação. Também isso aqui a gente vê demais. Incugnação sobre a aglutinação. É uma coisa interessante. A gente sabe que tem o registro de preços. O ideal do registro de preços, e até o Xavier também vai falar um pouquinho sobre isso, seria a licitação por itens. Porque a gente lembra que o registro de preços, a administração não é obrigada a contratar. E aquelas questões de aquisição eventual, nem sempre, não sabe se vai ser necessário ou não. Mas o tribunal tem, nesses casos de preços, inclusive, aceitado que você faça por determinados lotes. Desde que sejam lotes pequenos. E aqui que é importante. Segmentos afins. O que significa segmentos afins? Dá um exemplo. E isso é muito comum a gente ver em uniforme escolar, principalmente. A administração pretende adquirir uniforme escolar e ela pede, juntamente com a camisa, por exemplo, uniforme e calçados. Pede, junto com o uniforme, calçados. E a gente sabe que são segmentos distintos. Você tem o segmento de mercado que fornece o calçado e você tem outro segmento que fornece o vestuário. É uma aglutinação indevida. O que a gente pede aqui? É possível o registro de preços por lotes? É possível. Desde que sejam grupos pequenos, com poucos itens e, principalmente, ser os segmentos afins. A gente vê também engenhos comestíveis, industrializados, semi-industrializados, separados dos produtos in natura, que também são segmentos distintos. Tomar cuidado com o segmento de mercado. O raciocínio é esse. São de segmentos distintos, produtos inortes separados. Na dúvida que pode fazer por item, se é de preço, não há problema nenhum. Uma coisa que eu queria deixar claro aqui, que houve o cuidado de o Marcos colocar aqui participação de consórcio ou autorização para subir contratação. Principalmente no caso de consórcio. Às vezes, a administração é criativa. A gente sabe disso. O que aconteceu? Começar pelo raciocínio do que seria um consórcio. Grosso modo, o que é um consórcio? É uma união de empresas buscando a realização de um empreendimento específico. Onde, na prática, a gente vê consórcios executando um objeto? Em obras de grande vulto, obras vultosas. Por exemplo, a linha do metrô. São obras que exigem uma união de esforços. Quer dizer, aquela empresa sozinha não teria condições, só ela, de realizar aquele objeto. Mas a gente já viu que houve um desvirtuamento da característica de consórcios, não é, Marcos? O que a gente já viu aqui na prática? Vou voltar para esse exemplo do segmento do vestuário e de calçados. Já peguei um edital de licitação. Inclusive, a doutora Cristiana, que já tem um TC aqui, achei interessante. TC 3592 98916. Foi julgado agora, há um ano, março de 2016. O que a administração fez com a criatividade? Ela quis comprar um conjunto uniforme com calçados, ao invés de dividir por segmentos distintos, previu o consórcio, com o argumento de que o consórcio não restringiria a participação. Por que isso? Porque, é o que eu estava falando, em questões vultosas, e, às vezes, um empreendimento alto, a gente tinha aceitado a glutinação, mas eram empreendimentos específicos, porque havia a possibilidade de participação de empresas consorciadas. Mas, convenhamos, o segmento de mercado, uniforme escolar, calçados, são aquisições simples, vamos dizer assim. E você prever consórcio como forma de justificar a glutinação, não teria sentido. Mesmo porque, imagino que, na prática, seria muito difícil uma empresa do ramo de vestuário se unir a uma outra do ramo de calçados, só participar da licitação. E aí, seria isso. O objetivo do consórcio estaria diluído. O objetivo aqui seria só participar da licitação, e não para realizar o empreendimento, que é o objetivo maior dos consórcios. Então, tomar cuidado com isso. Nem sempre a previsão de participação de consorciadas é motivo ábrio para justificar uma glutinação. Principalmente nesses casos de objetos mais simples, e lembrando que o consórcio está mais direcionado a obras de grande vulto, empreendimentos vultosos, que não é o caso. Está ok, pessoal? Tranquilo? Vou passar esse slide. Passou, né? É do rápido aqui, hein, Marcos? Voltando para a definição do objeto, pessoal. Produtos de procedência nacional. Isso aqui tem uma questão interessante, histórica, não é, Marcos? O que acontece antigamente, é que a gente via muito, era a compra de pneus. Vocês já devem ter visto também. E imagino que começou com esse segmento de mercado. A administração requisitava pneus originais. Tinha um certo receio, imagino eu, de pneus vindos da China ou de outros mercados, que você tem uma certa desconfiança. Às vezes, a gente mesmo, quando vai trocar os pneus do nosso próprio carro, você fica com um certo pé atrás sobre isso. Mas, o que a lei fala? Lá velha essa questão da procedência nacional. Inclusive, essa questão está simulada já, a súmula 36 do Tribunal de Contas. Então, tomar um cuidado a isso, a vidação a bens e natureza estrangeira, embora a administração possa se precaver de alguns cuidados. Aqui a gente colocou, admite produtos compatíveis ou similares, ele primeiro uso, e bem como requisitar laudos e certificações. Eu acho que é interessante, porque a gente, principalmente nos casos de pneus, e outros casos que, agora pneus, de tanta impugnação que teve, agora a gente não tem visto tanto, viu, Xavier? A gente via muito isso, muito mesmo. Na época, até o doutor Cláudio já tinha, a questão dos pneus. O Marcos lembra dele. Eu estava preso. Eu lembro para um conselheiro específico de tanto que vinha. Era muito. E a gente lembra que a administração justificava, poxa, mas eu vou comprar um pneu chinês, e não tem a durabilidade que tenha um pneu nacional, não sei o quê. Então, é bom que a administração saiba que ela tem um direito, mas ela pode acertar um dever, dependendo do caso, de solicitar laudos e certificações. A gente tem que lembrar da súmula 17. Essa súmula foi mantida. Uma súmula antiga, foi publicada em dezembro de 2005, e ela se manteve agora na publicação de dezembro de 2016. A súmula 17, ela possibilita que você exija certificações, em método, por exemplo, é uma certificação possível, mas o que é importante dizer aqui? Ela não pode ser exigida como requisito habilitatório. É requisito só do vencedor. E um caso interessante, acho que o Marcos também vai falar um pouquinho, mas até voltando às amostras, porque normalmente a gente vê as amostras solicitadas junto com o laudo, em prazo razoável, em prazo razoável, para que o licitante consiga essa certificação. Eu tive um caso até, vou passar para vocês, que eu achei interessante, um julgado nosso aqui, da doutora Cristiana também, da doutora Cristiana, é um julgado em junho de 2016, 8924, 98916, que era uma representação em exame prévio, e aqui se exigia amostra, uniforme escolar personalizado. E olha que interessante, o edital, ele pedia, ele dava cinco dias ao licitante, ao vencedor, da fase de lance, suspende a licitação, e tinha cinco dias para apresentar essa amostra do uniforme. Mas o que eu achei interessante nesse julgado, é que aparentemente você fala assim, cinco dias, aparentemente, no primeiro momento, aparece um prazo razoável. Talvez fosse, se fosse o uniforme escolar, sem padronização. Nesse caso, era um uniforme escolar padronizado. O que eu quero dizer com isso? O símbolo da prefeitura, algumas coisas que seriam específicas daquele uniforme que seria dito para essa administração. Nesse caso, se chegou à conclusão que os cinco dias, pelo que tinha dos autos, era um prazo insuficiente para a confecção dessa amostra. É óbvio que o tribunal não vai dizer para a administração qual o prazo correto. Isso é do Poder de Escrição da Administração, o tribunal vai apontar, esse prazo não é razoável, estendo o prazo. Mas cabe à administração verificar qual é o prazo factível e comum naquele segmento de mercado para a confecção da amostra. Esse raciocínio também vale os laudos. Você precisa dar um tempo por instante. Não é só exigir do vencedor. Principalmente no caso de pregão, porque a gente sabe que se você exigir o vencedor, se você não der um prazo para isso, praticamente é imediato. A gente sabe da celeridade do pregão. Então, tomar um cuidado com isso. Pode exigir amostras, o Marcos vai falar um pouquinho mais na frente, e pode exigir também certificações e laudos, de acordo com a súmula 17, só do vencedor, mas atentar para que seja dado um prazo razoável. Essa razoabilidade, como já dito aqui, não é o tribunal que determina, nem caberia ao tribunal dizer, é própria da administração, está inserida no Poder de Escrição da Administração, mas é óbvio que esse Poder de Escrição tem limitações, ele não pode se transformar em um poder arbitrário. Eu quero dizer com isso, a administração deve fazer estudos e ver qual é o prazo razoável e comum para aquele determinado setor que seja factível para o atendimento da exigência. Está ok, pessoal? Beleza? Acabei adiantando aqui. Agutinação. Tem a questão também da definição procedência nacional, já falamos, não é? O Carstenho, esse é um assunto aqui que eu e o Marcos aqui, meu amigo, a gente já almoçou, e já discutimos muito de almoço, não só com o Marcos, mas com os assessores dos outros gabinetes. Eu não sei lá, Xavier, se vocês adquiriram cartões com chip, ou alimentação com a administração de vocês. Tivemos algumas coisinhas na fazenda, com a educação, mas não nos aprofundamos no assunto. Sabe o que é um assunto interessante, Xavier? Vou colocar para vocês. Nós aqui também somos funcionários, nós temos o nosso cartão. E o nosso cartão não tem chip. A gente sabe a dificuldade que é dependendo do local. Colonagem direta. Nossa, eu já tive... Você já teve problema de colagem? Colonagem? Eu já tive. Clonaram o meu cartão uma vez e... Fico até estranho, Puxei lá e minha esposa ainda viu. Nossa, você usou o cartão sábado, meia-noite. E, para explicar isso em casa, foi um problema, não é? Mas, lógico, é uma brincadeira, não é? O cartão havia sido clonado, não houve problema, mas é um fato chato. E isso, em grande parte, porque o nosso cartão, ele não tem chip. O nosso cartão é aquele que você vai na maquininha e raspa, assim, né? É até chato, né? Às vezes você vai dar ali, ah, mas o seu cartão não tem chip, não. A pessoa olha com uma cara para você, né? Passa ali. Mas o que eu quero dizer, por que a gente está tocando nesse assunto aqui? Há muito tempo, uma determinada empresa do setor de alimentação, ela impugnava editais desse tipo. Olha, a administração está exigindo cartão com chip. e vinha e demonstrava, essa que é a verdade, que era uma restrição indevida. Que as outras empresas do ramo não tinham, possuíam cartões com chip, então, se acabava direcionando o certame. O tribunal, nossa, invariavelmente decidiu que a administração deveria aceitar também cartões de alimentação ou refeição sem o famigerado chip. Mas era uma intenção que sempre incomodou a gente, essa é a verdade, porque a gente sabe, e a gente passa por isso também, da dificuldade que é você usar um cartão sem o chip. Mas tudo bem, era uma questão que não era própria do segmento, foi sendo ultrapassada. Só lembrar que a gente também, e assim, no caso, eu e os colegas que são pregoeiros, o tribunal é também administração. Então, a dificuldade que vocês enfrentam, nós enfrentamos também. E essa... Nós somos também usuários dos serviços, também licitamos, temos as mesmas dificuldades. É verdade. Quantas vezes nós vamos almoçar, essa aí eu não aceito, caramba, é um problema. O Fernando, uma partezinha também nesse sentido, só para mostrar que a gente também sofre as consequências, na fazenda também, o nosso chip, o cartão alimentação, não tem chip nem nada. e é uma marca não tão conhecida. Então, às vezes, a gente vai fazer auditoria longe, não tem, o restaurante não aceita. E a fazenda, por uma questão até de restrição orçamentária, falta de recurso, e vai por aí afora, não paga diária também. Então, você vai fazer uma auditoria em Itabonda, a Serra, sai oito, nove da manhã, volta às cinco, seis da tarde, não tem local que aceita o cartãozinho lá e tal, e também não recebe diária, com a tese de que é diária para reembolsar alimentação, estadia. No caso, não tem estadia. E alimentação? Não, tem o cartão. Não, mas não aceita. Não, mas aí a gente ouviu lá do seguinte, tudo bem, mas você pagou em dinheiro, mas você economizou os 15 reais, que é o valor nosso lá do cartãozinho da fazenda. Então, no dia seguinte, você tem 30. Então, nós não recebemos diária e o cartãozinho, então, assim, às vezes o pessoal acha, em outras secretarias, que a fazenda é dona do dinheiro, o pessoal lá tem facilidade, tem isso, tem aquilo, eu acho que é até pior, por uma questão de querer demonstrar isenção e etc. Então, a gente sofre algumas consequências também como todos no Estado. É interessante o Xavier colocar isso, como a gente, porque às vezes vocês imaginam que acham que a gente está meio alheio a esses problemas. Não, a gente sabe dos problemas, que a gente já falou daquela questão de impugnações ao edital, quem sabe que há um outro intuito naquilo, a gente sabe disso. E a gente sofre, às vezes, também com os problemas de vocês, como essa questão do cartão. é importante colocar sobre o cartão, só voltando ao chip, a questão da história, depois a gente fala um pouco sobre a rede credenciada, que aí está no caso que o Xavier falou também. Essa questão do chip ficou há muito tempo sendo discutida aqui no tribunal e se entendendo que era indevida. Mas há uma evolução tecnológica em tudo. A gente tem que lembrar que antes a gente tinha máquina de escrever, a gente tem computador. Guardadas as devidas proporções, imagina se alguém que fornece máquina de escrever hoje, um exemplo hipotético até meio absurdo, mas tem alguma certa proporcionalidade. E para o Ignacio Edital que você estava adquirindo equipamentos informáticos. Olha, eu tenho máquina de escrever, vai funcionar também para você. Guardadas as proporções, seria mais ou menos isso que aconteceu com os chips. Houve uma evolução nessa questão dos chips. Hoje a gente sabe e a administração comprovou, até foi um voto. Eu lembro do gabinete, do conselheiro Dr. Renato teve uma parte que foi muito interessante. Dr. Renato, eu lembro bem dessa sessão. Ele colocou que a evolução tecnológica realmente havia provas nos autos que hoje você exigir cartão com chip não é restritivo. Praticamente todas as empresas do setor se adequaram a esse momento novo tecnológico, como tem que ser. A gente tem que lembrar um outro exemplo também que me surgiu agora, cartão de crédito. Alguém lembra daquela maquininha? Alguém lembra daquela maquininha que a gente colocava aí? Lembra disso? Hoje não existe mais isso. E não era assim? Era a mesma coisa se impugnasse o edital naquela época sobre cartão de crédito, se houvesse essa possibilidade de compra da administração. Então, a evolução tecnológica, o tribunal está... Até inverteu. Diria até que até inverteu. Hoje, quem não tem chip é que está totalmente atrás. É verdade. A regra é ter chip. É verdade. Então, é importante a gente dizer que o tribunal hoje aceita a licitação com cartões com chip, porque o segmento de mercado... A nossa ainda é sem chip. Não sei se vocês estão curiosos. Meu cartãozinho está sem chip ainda. Mas o único medo que eu tenho hoje é essa questão de aparecer uma compra uma hora da manhã lá e isso complica em casa. mas, lógico, é brincadeira. Hoje você pode... Pode falar, moça. Acaba agora. Obrigado. Então, já sabemos que podemos pedir chip. O pessoal está atento aí. Ótima notícia. Com as regras antigas. 60 meses, é verdade. Qual é o seu nome? É Patrícia. Obrigado, Patrícia. É daqui do tribunal. Prazer. Bom saber dessa notícia. E você deve sofrer também. Imagino que muitos funcionários... Aliás, no meu gabinete que a gente trabalha lá, a maioria já teve cartão clonado ali. Não sei se o Xavier também já teve esses problemas de clone, sem os outros problemas que você conta. Então, a gente sabe que é o problema. Então, é só para dizer essa questão histórica. Hoje o tribunal aceita. Houve aquele voto do gabinete. O conselho do Dr. Renato fez uma parte. Colocou. E hoje a evolução tecnológica possibilita isso. Hoje é possível essa licitação para cartões com chip. Uma questão que eu queria colocar, o Marcos estava me lembrando também, sobre o credenciamento, a rede credenciada. A gente tem que lembrar que a rede credenciada tem que ser... Você não pode exigir uma rede antes, assim, na licitação. Mas você deve tomar um cuidado com o tamanho da rede credenciada. Já houve casos, eu lembro de uma licitação que nós fizemos, Fundação Casa, se eu não me engano. Se alguém tiver... Tem alguém da Fundação Casa aqui? Eu acho que foi da Fundação Casa, que é o nosso gabinete. Eles estavam solicitando rede credenciada. E eu lembro que alguns shoppings também. Alguns shoppings também. O tribunal, lógico, sempre lembrando, cada caso é um caso. Mas, nesse caso, eu achei interessante que a administração comprovou que era interessante. E a Fundação Casa, a gente sabe que tem um âmbito estadual grande. como talvez seja o caso até do Xavier que estava me colocando. É interessante você ter uma rede credenciada em todo o Estado. E, nesse caso, eles conseguiram comprovar que não era restritivo em determinados shoppings. Eu lembro que eles davam opções. Não é assim, shopping Aricanduva, shopping... Escolhi o shopping. Escolhi o shopping. Mas dava opções para o região. Achei interessante. Eu lembro que foi um voto aqui que os conselheiros, o Tribunal Pleno acatou. Foi possível, nesse caso específico, não estou dizendo que todos os casos, a gente tem visto muitos casos que não se aceitou designação em determinados locais. Mas foi um caso que havia justificativa para isso. Então, o que é importante em relação à rede credenciada? Justificativas pelo tamanho da rede, porque se está solicitando isso. E é lógico que a gente não pode esquecer que o funcionário tem direito à alimentação. E tem de acontecer isso que aconteceu com o Xavier que ele estava comentando com a gente. Mas sempre poder... E outra coisa, isso também é respeitar o poder discricionário da administração. Sempre levar em conta que esse poder discricionário tem limites. que o limite é justamente você não atingir o poder arbitrário, ou ser uma arbitrariedade. Mas, desde que tenha justificativas, em determinados casos, é possível você estabelecer o tamanho da rede credenciada de acordo com as necessidades do órgão que vai licitar. Está ok, pessoal? Tranquilo? Eu lembro desse voto do shopping que foi bem interessante. Normalmente, o tribunal condenaria, mas esse é um caso que ficou comprovado que os funcionários era uma necessidade. E a gente também não pode esquecer, é uma coisa também que... Aí a gente vê um pouco a questão do segmento de mercado tentando fazer uma empatia com o fornecedor. A gente sabe que eles não têm interesse em estabelecer lojas de shoppings porque o valor de desconto deles é menor. A gente sabe que essas empresas de vale alimentação, vale refeição, eles recebem, além de um valor que tem já em contato, eles recebem um valor por cada operação. E aí depende, o tribunal também não vai entrar nesse campo, porque é um campo entre, de jeito civil, um campo entre o estabelecimento que vai fornecer alimentação e o próprio fornecedor, eles fazem um contrato sobre qual percentual que vai descontar. A gente sabe que, eu lembro desse caso que a empresa impugnou, porque, obviamente, você contratar uma loja de shopping, o dono dessa loja, desse restaurante, ele tem poder de barganho um pouco maior para estabelecer um desconto menor. Porque em shopping, a gente sabe do poder atrativo que tem, diferente de um bar da esquina, que esse cara fornece o almoço, às vezes ele dá um desconto maior, a empresa, óbvio, tem interesse em pegar um bar desse porque ele vai ter um valor remuneratório maior. Tá ok, pessoal? Tá ok, pessoal?